Fala pessoal, Fina Bota, espero que sim, a salada de assuntos, onde a notícia acontece com certeza, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e a Sessora, muito apoio de vocês, sem vocês não dá. Vamos à agenda, passou pela primeira vez, não nos conhece, por favor nos conheça. Se gostar, se inscreva no opção vermelho, que é inscrito em inscrição. Um material aí perto da caixa, meu filho, folheto, inscrito em inscrição. E aí, compartilhando o link do nosso canal para todos os seus contatos, todas as suas redes sociais, por favor, eu vos peço, peço para que se eles gostarem e se inscreverem, venha esse recado para os contatos deles. Sabe por quê? Como você viu e gostou, pois ajuda a crescer. Vamos à página anterior da agenda, onde continua. Pramação, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ângelos Padre Pio, seis horas. Tem o período do dia, porém se entende que é da manhã. Depois, bênção, reverendo o Padre Dona Isete, às seis e meia. Na sequência, Santo Rosário, irmão Francesco, às seis e quinta e oito. Logo após, ofício das almas do purgatório, com feio serafim, às oito horas. Na sequência, Coroinha de Santa Filomena, com a Senhora Jaína, às oito e trinta. Logo após, sermão reverendo o Padre Cardoso, às dez horas. Logo após, martirológico romano, irmão Francesco, às onze e meia. Na sequência, ão de Luz com o Padre Pio, meio-dia. Na sequência, ofício da Imaculada, com a Senhora Marilda, meio-dia e dez minutos. Dez minutos, porém, com a H de horas, se entende, olha só. Depois, bom, aí continua, no ar. Nenhuma programação até então, no momento. Aí, na sequência, meditação de Santo Afonso, com o irmão Francesco, às treze horas. Logo após, sermão reverendo o Padre, passei para outra página da agenda, Antônio Vieira, com Ricardo Pérez Bueno, às quatorze horas. Logo após, ofício dos doze Padre Nossos, com o irmão Alexandre e Maria UTF, às quatro e meia. Às dez seis e trinta, às dez e trinta no caso. Uma coisa, olha só. Na sequência, histórias franciscanas, com o irmão Alexandre e Maria UTF, às dez e trinta e cinco. Na sequência, ainda dos compadre Pio, às dezoito horas. Na sequência, Santo Terço, Gloriosos, os Mistérios, até então se entende, com o irmão Francesco, às dezoito e dez. Depois, infiltração da maçonaria, locutor padrão às dezenove horas. Logo após, Sanctum Rosarium, completo em latim, com o irmão Francesco, às dezoito e uma horas. No caso, logo após, exame de consciência com Tiago Luz, às vinte e duas horas. Depois, também tem a bênção, com o reverendo Padre Donizete, às vinte e duas e trinta. Não há nenhuma informação, nenhuma programação até então, no momento. Lucas Campos, ir, esse ir, deve ser, e erra, no caso, irmão, olha só. José, três imagens compartilhadas, que são printadas, no grupo de ativistas do católico, Série Vacantistas, quarta-feira, quatorze de agosto, dois vinte e quatro, às nove e quarenta e três da manhã. Meu comentário é exclusivo e é a, vamos virar aqui a página da agenda, programação da Web Rádio Santa Filomena de Ribeirão Petro. Aqui terminava a nossa programação, temos o especial. O valor na bota.